A Polícia Federal e a Receita de Itajaí deflagraram hoje duas operações de combate ao tráfico internacional de drogas. Entre situações diferentes, criminosos tentaram enviar cocaína para a Europa, mas não conseguiram porque as cargas foram apreendidas no porto. Durante a noite, este caminhão é flagrado, fazendo uma operação suspeita. O caminhoneiro se aproxima dos contêineres, olha o celular e sai do veículo. Neste outro ângulo é possível ver que o veículo fica estacionado de uma maneira que não é possível ver a movimentação do motorista. O caminhão fica parado por vários minutos no mesmo lugar, em um ponto cego da câmera de monitoramento. Depois, estranhamente, o veículo vai embora. Essa é uma das imagens que fazem parte da investigação feita pela Polícia Federal, que resultou em duas operações deflagradas nesta terça-feira em Itajaí. O alvo eram pessoas suspeitas de envolvimento no tráfico internacional de cocaína para a Europa. Nessas duas operações foram apreendidas duas toneladas e meia de cocaína. A droga seria levada para a Europa. No mercado interno brasileiro, estaria custando o valor de 500 milhões de reais. A Operação Deuau 2 é continuação de uma operação que levou o mesmo nome, feita no ano passado, e que em janeiro deste ano resultou na apreensão de 935 quilos de cocaína no porto de Itajaí. A droga estava escondida em argamassa, com destino à Bélgica. Além da Deuau, a PF também deflagrou hoje uma outra operação, a intrusão, que tinha como objetivo desarticular o esquema em que caminhoneiros e até funcionários do complexo portuário de Itajaí e navegantes teriam participado na tentativa de exportar cerca de uma tonelada e meia de cocaína entre os anos de 2018 e 2020. O trabalho, geralmente, existe uma normativa onde o caminhoneiro só pode entrar sozinho, ele não pode ter ninguém dentro da cabine. Em algumas situações, existiam outras pessoas na cabine onde os caminhoneiros são impedidos. Outras vezes, o contêiner já está dentro do recinto portuário e aí, com o auxílio de pessoas que trabalham lá dentro, conseguem identificar, então eles escolhem um contêiner-alvo que vá para um determinado porto onde eles têm o interesse que a droga chegue. Obrigado. Obrigado.